O meu quintal O caulo está cortado Se não estou errado Por conta de um formigueiro E no varal O que parece normal Não deixa ver O que está no canteiro Uma flor de sol Se fornou pra não correr Me escondo em um remédio certeiro Quem é que pode me condenar Por meu coração Não pensar O que está no canteiro No mesmo canal O espantáculo estatal É para os pássaros Como um boleiro O corte é remendado Com a pele do passado Pra economizar dinheiro E como é compulsado Prefere estar parado Do que entrar no dever Mais um que mata O trago se não entendo Arado é meu pelo Como parceiro Se com ferro Fere E com escapar De um inferno Já dá Deitar No mesmo canal O espantáculo estatal Não é para os pássaros Como um boleiro O corte é remendado Com a pele do passado Pra economizar dinheiro E como é compulsado Prefere estar parado Do que entrar no dever Mas o que mata o grado Se não entendo Parado é meu pelo Como parceiro Se com ferro Fere E vou me escapar De um inferno Já dá Deitar Do que entrar no dever Obrigado.